Corintiano Gravações, o Moral de Brumado Meu coração tá pisado Com uma flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Um ateus pra nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vai, meu amigo Eneias Rasga essa sopana, macho bem Ô cabra do dedo, gente Eu tenho meu canarim Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canaro por padecer Com saudade da floresta E eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Falsidade no peito Falsidade no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Corintiano Gravações O Moral de Brumado Isso é Paulo Nogueira Resgatando o grande sucesso sertanejo E dessa vez em ritmo de rastapé pra vocês Moçada bonita De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pra o meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazer na alvorada e começar a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitiba Vai o meu abraço a Sala e Medeiros Lá no bairro Ajustá Gota o meu amigo Val E meu amigo Bandinho O Pau Pular Garrincha Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nessa nova vida aqui da cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Vai o meu abraço todo especial A meus amigos e parceiros Doutor da oficina Gonçalinho da padaria Orião Santos E Marquinhos Mecânico Que saudade imensa Do campo e do mato Do nosso regado Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De água cristalina Que doces lembranças Daquelas festanças Onde tinha dança E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem viado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Amanhã cedinho Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gato berrão Sabia cantando No escurecer A lua prateada A clarinha na estrada E a réuva moiada Vejo amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci E lá quero morrer Vai o meu abraço Vai o meu abraço apertado A meu amigo Manel Zantico Meu compadre Jardião E meu amigo Samuel Douglas Aquele abraço Corintiano Gravações O Moral de Brumado Alô, meu minhão Tá bonito, tá bonito, tá bonito Isso é Paulo e o Nogueira 2018 Meu irmão Vamos balançar Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Você me diz que sou tudo de bom E minha foto no perfil tá bem Quer um chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Manda mensagem pra mim Manda mensagem pra mim encantar Fazendo cara de apaixonada E eu aqui do outro lado Doido pra te amar Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Rony pega os teclados Lucas da guitarra Enéas da cordeom O piano e o violão Aí nós faz a festa, meu irmão Me mande uma mensagem Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Você me diz que sou tudo de bom E minha foto no perfil tá bem Quer um chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Manda mensagem pra mim Encantar Fazendo cara de apaixonada E eu aqui do outro lado Doido pra te amar Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Me mande uma mensagem No meu WhatsApp Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho Com cara de amor Provocando e seduzindo Essa chama que eu vou Corintiano Gravações Corintiano Gravações O Moral de Brumado Vai o abraço do Paulo Nogueira A todos os locutores da Rádio Alternativa FM de Brumado Obrigado pelo carinho de todos vocês Queria tanto no Brasil viver do campo No meu cantinho trabalhando sossegado Mas como é que eu posso trabalhar direito Se a falta de respeito só me deixa aferreado Queria ter o meu pedacinho de teto Prontar de tudo e ver meu povo alimentado Mas quando vou lá na cidade vender minha produção é tudo desvalorizado Mas quando vou lá pra cidade vender minha produção é tudo desvalorizado Um ovo não se compra, um brigadeiro Um saco de feijão não paga a feira Um cacho de banana não dá pra comprar Um livro e um bezerro Não se compra geladeiro Vendendo todos no escapado do chiqueiro Aí lá não pago os remédios e a consulta do doutor Então eu vou vivendo aqui Mofando na cidade na vontade de um dia ser lavrador Vendo uma cabra não compro uma bicicleta Vendo jumento e não compro uma TV Com um de leite eu não compro um litro de pinga Vendendo burro ainda não compro um DVD Eu imagino que teria que vender Pra poder ter um jipe velho ferrojado Será que o quanto os dois, outro bilhete De avião para um passeio num país civilizado Será que o quanto os dois, outro bilhete De avião para um passeio num país civilizado Queria tanto no Brasil viver no canto No meu cantinho trabalhando sossegado Mas como é que eu posso trabalhar direito Se a falta de respeito só me deixa aferreado Queria ter o meu pedacinho de terra Pronta de tudo e ver meu povo alimentado Mas quando vou lá na cidade vender Minha produção é tudo desvalorizado Mas quando vou lá pra cidade vender Minha produção é tudo desvalorizado Um ovo não se compra um brigadeiro Um saco de feijão não paga a feira Um cacho de banana não dá pra comprar Um livre e um bezerro não se compra a geladeira Vendendo todos no escapado do chiqueiro Ainda não pago os remédios e a consulta do totó Então eu vou vivendo aqui Mofando na cidade na vontade de um dia ser lavrador Então eu vou vivendo aqui Mofando na cidade na vontade de um dia ser lavrador Vendo uma cabra não compro uma bicicleta Vendo jumento e não compro uma TV Com um de leite eu não compro um litro de pinga Vendendo um burro ainda não compro um DVD Eu imagino que teria que vender Pra poder ter um jipe velho feijado Será que o quanto os dois Outro bilhete de avião para um passeio Num país civilizado? Será que o quanto os dois Outro bilhete de avião para um passeio Num país civilizado? Corintiano Gravações O Moral de Brumado E essa linha, meu parceiro Vamos pra cima dele Brasil Então vai me decepcionar mais outra vez Não, meu Brasil Esse ano é ano de Copa do Mundo E lá na Rússia sei que o bicho vai pegar Quero passar o mês de junho cantando Vendo o Brasil fazendo as redes balançar Você que gosta de forró, deixa comigo No futebol, deixa com o craque Neymar Só peça a Deus pra nos livrar da Alemanha Outra vergonha nunca mais quero passar Vai, meu Brasil Que a galera tá doidinha pra gritar Vai ter muita alegria Vai ser uma gritaria Quando a rede balançar Vai, meu Brasil Que esse ano Nós vamos ser campeão É o Brasil no campo jogando E eu no palco cantando Dando viva São João São 32 seleções nessa disputa Infelizmente só uma pode vencer E a campeão vai ser o nosso Brasil Nosso talento vai ter que prevalecer Mas se der algo de errado com a seleção E se a causa o nosso Brasil perder Não fique triste, já tá tudo combinado Eu vou tocar um forró pra consolar você Vai, meu Brasil Vai, meu Brasil Que a galera Tá doidinha pra gritar Vai ter muita alegria Vai ser uma gritaria Quando a rede balançar Vai, meu Brasil Que esse ano Nós vamos ser campeão É o Brasil no campo jogando E eu no palco cantando Dando viva São João É o Brasil Corintiano Gravações O Moral de Brumado E essa música eu fiz-te pra homenagear o melhor São João da região É o São João do Barro, doutor Juracir Vai pro barro Vamos sim, vai, Jorninho Gás O mês de junho chegou O forró começou Já sei pra onde ir Vou festejar São João Na praça João No manto Doutor Juracir Jobim promove a festa E eu também tô nessa Com forró pro povo Eu vou me preparar Quando São João chegar Eu vou pra lá de novo A festa é boa demais Já virou tradição É o Jobim que faz Na praça João Já ficou comprovado Já ficou comprovado Já ficou comprovado Que lá em Brumado Melhor São João Naquele relabucho é gostoso demais Se a gente para um pouco o povo perde mais Não se confunda não que o melhor São João É o do Jobinho Gás Contatos para shows 988366060 Esse é o número do sucesso O mês de junho chegou, o forró começou Já sei pra onde ir Vou festejar São João, na Praça João, no Mão Pro Doutor Juraci Jobinho promove a festa e eu também tô nessa Com o forró do povo Eu vou me preparar, quando São João chegar Eu vou pra lá de novo A festa é boa demais, já virou tradição É o Jobinho que faz na Praça João, no Mão Já ficou comprovado que é lá em Brumado Melhor São João Naquele relabucho é gostoso demais Se a gente para um pouco o povo perde mais Não se confunda não que o melhor São João É o do Jobinho Gás Não se confunda não que o povo perde mais E essa é uma composição do meu grande amigo Cantor e compositor Xavier da Bahia Tamo junto meu irmão Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Meu cavalinho, você que anda ligeiro Fala também pro Santo Casamenteiro Fala pra ele da minha situação É que o meu coração não quer mais ficar solteiro Vai correndo cavalinho, vai ser medo Fala também pro Santo Casamenteiro Quero a mulher pra arrumar a minha vida Não precisa ser bonita, só precisa ter dinheiro Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Sou fodeiro, filho da mãe Cavalo, filho da mãe Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Meu cavalinho, você que anda ligeiro Fala também pro Santo Casamenteiro Fala pra ele da minha situação É que o meu coração não quer mais ficar solteiro Vai correndo cavalinho, vai ser medo Fala também pro Santo Casamenteiro Quero a mulher pra arrumar a minha vida Não precisa ser bonita, só precisa ter dinheiro Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Corre, corre cavalinho, corre, corre cavalinho Avisa o Santo Antônio pra não me deixar sozinho Corintiano Gravações Corintiano Gravações, o moral de Brumado Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um bouquet de flor Não é preciso um bom palavreado Nem ser educado pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Ninguém se ama como antigamente É um talão de cheque É um talão de cheque O cara tem garrão O cara tem garrão O cara tem garrão O cara tem rolex O cara tem cartão O cara tem da mão Num talão de cheque O cara tem cartão Um cara tem na mão Um talão de cheque E essa é pra meus queridos pais Seu Antônio e Dona José Lida Um abraço do Paulo Nogueira pra vocês Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira e eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Me vai implorar, mas você não quer Com o meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, irei de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espera um dia, chega a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou voltar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me acertar Não me acertarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Pois eu quero ainda ver você chorar Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou voltar Você vai chorar, mas eu não vou voltar Você vai chorar, mas eu não vou voltar Mas juro por Deus Mas juro por Deus Não me acertarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Corintiano Gravações O Moral de Brumado Essa música eu fiz pra homenagear O melhor São Pedro da região É o São Pedro do olhos d'água Lá em Brumado Vamos embora Alô, meu amigo, vamos Se tem sanfona tocando Tem casais dançando Em todo o meio Vamos pela moçada Lá pros olhos d'água Festejar São Pedro Lá é só a alegria Lá é só a alegria Vou cair na folia É pra dançar a noite inteira Tá cheinho de mulher Do jeito que a gente quer Fazer levanta a poeia Música Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se tem sanfona tocando Tem casais dançando Em todo o meio Vamos pra lá Moçada Lá pros olhos d'água Festejar São Pedro Lá é só a alegria Vou cair na folia É pra dançar a noite inteira Tá cheinho de mulher Do jeito que a gente quer Fazer levanta a poeia Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Corintiano Gravações O Moral de Brumado E essa música eu fiz pra homenagear O melhor São Pedro da região É o São Pedro do olhos d'água Lá é o Brumado Vamos embora Vai o nome do voo Se tem sanfona tocando Tem casais dançando Em todo o meio Vamos pra lá moçada Lá pros olhos d'água Festejar São Pedro Lá é só a alegria Vou cair na folia É pra dançar a noite inteira Tá cheinho de mulher Do jeito que a gente quer Fazer levanta a poeia Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se tem sanfona tocando Tem casais dançando Eu tô no meio Vamos pra lá moço Vamos pra lá moçada Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Se alguém dizer que tem forró Melhor que nos olhos d'água Deixa de bestagem De falar bobagem É conversa fiada Corintiano Gravações O Moral de Brumado Corintiano Gravações Corintiano Gravações Corintiano Gravações Ómala максимais Fuleração Fuleração Deixo de fuleração Deixo de fuleração Dança esse chute comigo Olhe o meu umbigo Deixo o suor escorrer E rostinho colado Ralando pança com pança e no compassinho Da dança fazendo beat de mim Deixo de fuleiragem dança esses shots comigo Corre no meu umbigo, deixe o suor escorrer De rostinho colado Ralando pança com pança e no compassinho Da dança fazendo beat de mim É bom demais Dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É frugado no canglote dela E no melado ela se mela Chorando, querendo mais Ei, cachote gostoso É pau de andoveira Mandando ver Ai, fuleiragem Deixo de fuleiragem dança esses shots comigo Corre no meu umbigo, deixe o suor escorrer De rostinho colado Ralando pança com pança e no compassinho Da dança fazendo beat de mim Deixo de fuleiragem dança esses shots comigo Corre no meu umbigo, deixe o suor escorrer De rostinho colado Ralando pança com pança e no compassinho Da dança fazendo beat de mim É bom demais Dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É frugado no canglote dela E no melado ela se mela Chorando, querendo mais Ai, fuleiragem Corintiano Gravações O Moral de Brumado Traem um abraço a meus felizes pais Dona Joselita Seu Antônio Um beijão no coração de cada um de vocês Por causa do avestagem tão pista Doas bobagem tão boba Você me largou Me deixou na solidão Sofrendo tão só Você se escapendeu Com zoica terra e de comer Eu vi você indo embora Saindo pra fora E eu pedi pra meu Deus Meu Deus, descomunga essa mulher Ela não me quer Mata ela pra eu Meu Deus, descomunga essa mulher Ela não me quer Mata ela pra eu Oh meu Deus, descomunga essa mulher Oh meu Deus, descomunga essa mulher Manda logo aí de cima Um caminhão de ripa na cacumba dela Tomara que ela pega a zica, pega a chibungunha e a febre amarela Oh meu Deus, meu Deus, manda logo esse cacigo Ela brigou comigo e não mais quer mais eu Tomara que a negócio dela encha de pereba Pra não dar pro outro homem o que ontem era meu Oh meu Deus, mata ela pra eu Mata Por causa do avestagem tão besta Tão bobagem tão boba Você me largou eu Me deixou na solidão Sofrendo tão só Você se escafedeu Com zoica terra e de comer Eu vi você indo embora Saindo pra fora E eu pedi pra meu Deus Meu Deus, descomunga essa mulher Ela não me quer Mata ela pra eu Meu Deus, descomunga essa mulher Ela não me quer Mata ela pra eu Oh meu Deus, meu Deus Manda logo aí de cima Um caminhão de ripa na cacumba dela Tomara que ela pega a zica, pega a chibungunha E a febre amarela E a febre amarela Oh meu Deus, meu Deus Manda logo esse castigo Ela brigou comigo e não mais quer mais eu Tomara que a negócio dela encha de pereba Pra não dar pro outro homem o que ontem era meu Corintiano Gravações, o Moral de Brumado Alô, maluco do veneno e gauchinha Um abraço dos heróis do forró pra vocês Estamos juntos Fim de semana eu saí pra pesquisar Só pra poder eu ter uma confirmação E foi assim em todo canto que eu chegava Toda casa eu encontrava gente com rádio na mão E foi aí que eu tive uma surpresa Foi nessa hora então que eu fiquei sabendo Que cada dez rádio que tava ligado Nove era sintonizado no maluco do veneno Não tive dúvida e cheguei uma confusão Era só esse refrão que eu ouvi o povo dizendo Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Fim de semana na fazenda ou na cidade Quando é seis horas da tarde Só vejo o povo dizendo Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Alternativa é a melhor da cidade Quando é seis horas da tarde O forró já tá com medo Bota no maluco do veneno Fim de semana não saio de minha casa Não vou pra festa nem assisto futebol Quando eu assisto meu time acaba perdendo Eu vi maluco do veneno Sei que é muito bem melhor Fim de semana em minha casa é alegria Nem só em casa mas em toda região Até quem era viciado na TV Hoje não quer nem saber de ligar a televisão Eu já falei e vou continuar dizendo Que o maluco do veneno é o Silvio Santos do sertão Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Fim de semana na fazenda ou na cidade Quando é seis horas da tarde Só vejo o povo dizendo Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Alternativa é a melhor da cidade Quando é seis horas da tarde O forró já tá com medo Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Fim de semana na fazenda ou na cidade Quando é seis horas da tarde Só vejo o povo dizendo Bota no maluco do veneno Bota no maluco do veneno Alternativa é a melhor da cidade Quando é seis horas da tarde O forró já tá com medo Bota no maluco do veneno 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 Legenda Adriana Zanotto